Meu nome é Rafael, mais um vídeo para o canal Mesa Girante. Ainda nessa série de vídeos aqui para responder o Morel Felipe Wilkom, que no seu canal, Questionando o Espiritismo, publicou um vídeo onde ele afirma que Kardec acreditou que era um missionário e lá ele criou uma narrativa, ele busca criar uma narrativa que dá uma ideia de que Kardec se fanatizou com a ideia de que era um missionário delegado por Jesus. A ideia principal ao assistir esse vídeo do Morel é a ideia de que Allan Kardec deixou o poder subir a cabeça. A fama, o prestígio por se tornar conhecido, por ser o principal nome do Espiritismo, teria lhe inflamado a sua vaidade e assim Allan Kardec buscou uma projeção social através do Espiritismo. O Espiritismo teria sido uma oportunidade de Allan Kardec sair de uma situação social menor, de pouco destaque, para uma posição de maior relevância social, de maior importância. O que eu quero hoje compartilhar nesse vídeo, talvez esse seja o último vídeo dessa série, por conta da quantidade de informações que o Morel levanta e que ao se analisá-las, ao se ler as obras que ele mesmo cita, você encontra as inconsistências do seu argumento. Há uma narrativa que é construída a partir de fatos que são levantados até num sentido conspiratório. Mas o que é bacana é conhecer Allan Kardec, é buscar a sua obra, entender o seu pensamento e identificar qual era a sua postura verdadeira e não essa que o Morel busca criar, de alguém que se deixou conduzir, que se deixou envolver numa trama, tal qual alguém que foi iludido no sentido de adquirir uma posição social que almejava ou então um destaque, uma fama que buscava, o que é algo totalmente contraditório com o que a gente vai encontrar na obra de Allan Kardec e na postura que ele sempre assumiu durante sua vida inteira. E para ilustrar bem qual era a postura de Allan Kardec, uma postura que se manteve firme desde o início dos seus envolvimentos com os fenômenos espíritas, eu quero compartilhar aqui com vocês trechos de um artigo da Revista Espírita de março de 1866, o artigo intitulado O Espiritismo Independente. Esse artigo é interessante porque a proposta do Espiritismo Independente surgiu, à época, um periódico que buscava exatamente libertar o Espiritismo, digamos, da figura de Allan Kardec. Havia um movimento que via em Allan Kardec uma figura autoritária e centralizadora. Então, se nós fôssemos atualizar, de acordo com o vídeo do Morel, esses espíritas da época poderiam muito bem assumir que Allan Kardec deixou o poder subir à cabeça e, por conta disso, assumia, então, uma função centralizadora, uma função autoritária que impedia qualquer outro tipo de manifestação de pensamento espírita. surgiu esse periódico que atacava Allan Kardec propondo uma independência do Espiritismo. Então, Allan Kardec vai justamente responder essa questão do Espiritismo Independente e colocar qual é a sua posição. O que é muito bacana porque vai nos mostrar exatamente, e isso é em 1866, ou seja, já três anos antes dele morrer, gera algo já para o final da sua trajetória enquanto espírita. Então, é interessante porque nos mostra exatamente qual era a postura do homem em relação ao seu trabalho, em relação à comunicação dos Espíritos e em relação ao movimento que ele estava à frente. Num determinado trecho do artigo, Kardec pergunta, para começar, o Espiritismo Independente, mas independente de quê? A resposta que ele recebeu é o Espiritismo Liberto, não só a tutela dos Espíritos, porque esse movimento que existia do Espiritismo Independente partiu de um grupo que queria o Espiritismo sem os Espíritos. E esse artigo que também Kardec vai refutar dos Espiritismos sem os Espíritos é outro artigo muito interessante que, se nós formos analisar bem, tem muito a ver com o que acontece hoje em dia aqui no movimento espírita brasileiro. O Espiritismo sem os Espíritos que é pano para manga de outros vídeos, de outros comentários, porque é bem interessante. Mas, então, esse movimento do Espiritismo Independente baseia-se justamente aí nesse movimento do Espiritismo sem os Espíritos. E aí é por isso que eles afirmam que querem um Espiritismo Liberto, não só da tutela dos Espíritos, mas de toda direção ou supremacia pessoal. Ou seja, esse movimento atribui a Allan Kardec uma supremacia de toda subordinação às instruções de um chefe, cuja opinião não pode fazer lei, porque não é infalível. Então, vejam, esses que buscavam o Espiritismo Independente viam na figura de Allan Kardec alguém que dava a palavra final a respeito dos assuntos espíritas. Eles queriam exatamente sair dessa tutela. Eles queriam exatamente não ter que sofrer essa validação de Allan Kardec. E como nós vamos ver daqui a pouco nas palavras do próprio Allan Kardec, o que ocorria era que ele dava a opinião dele sobre os assuntos espíritas assim como qualquer um podia dar. A pergunta é que culpa ele tinha se a imensa maioria dos Espíritas concordavam com ele. Ele não impunha nada a ninguém. Ele não obrigava ninguém a seguir o que ele estava compartilhando. O resultado dos seus trabalhos eram aceitos porque as pessoas viam ali a lógica, viam os fatos, a comprovação pelos fatos. Então, era um movimento natural de busca do conhecimento, de construção do conhecimento a partir dos fenômenos, a partir das experiências. Agora vamos às palavras de Allan Kardec, que ele diz o seguinte. E aqui, muita atenção, porque essas palavras de Allan Kardec vão exatamente de encontro a tudo o que o Morel tenta construir no seu vídeo. Vejam o que Allan Kardec diz. Se outros puderem fazer melhor do que nós, não iremos contra, porque jamais dissemos fora de nós não há verdade. Então, para aqueles que questionam a supremacia de Allan Kardec em assuntos espíritas, Allan Kardec nunca disse fora de nós não há verdade. Se outros puderem fazer melhor, Kardec jamais foi contra. No entanto, nunca deixou de dar a sua opinião. nunca deixou de confrontar os sistemas a partir dos seus próprios estudos. Nossas instruções, pois, são para os que as acham boas. Elas são aceitas livremente e sem constrangimento. Então, quem não achava o trabalho de Allan Kardec interessante, não tinha porquê concordar, não tinha porquê seguir. Aliás, é o mesmo que ocorre hoje. Quantas pessoas não estão nem aí para Allan Kardec. Até falam, mas não estão nem aí. Então, nossas instruções, e aqui a teoria espírita, a partir das instruções de Allan Kardec, são para os que as acham boas. Elas são aceitas livremente e sem constrangimento. Nós traçamos uma rota e a segue quem quer. Então, olha, vamos aqui, olha a postura de alguém que Morel afirma se acreditava um missionário delegado por Jesus. Essa flexibilidade, essa abertura para o livre pensamento, para a livre escolha do que seguir, do que acreditar, do que estudar, essa postura é coerente com alguém que está sendo aqui acusado de ter se acreditado um missionário delegado por Jesus. Olha o que ele continua a dizer. Damos conselhos aos que nulos pedem e não damos ordens a ninguém, pois não temos qualidade para tanto. Se ele possuísse essa supremacia pessoal como os adeptos do Espiritismo Independente o acusavam, ou como Morel coloca aqui Kardec como sendo um missionário delegado por Jesus, que se acreditava como tal e que se colocava como tal, ele já, ele, teria essa postura aqui de não dar ordens a ninguém porque justamente não tinha qualidades para tanto, não existia uma formalidade na qual Kardec se colocava como líder supremo, no qual suas palavras fariam lei, nunca existiu isso. Quanto à supremacia que ele é acusado de ter, Kardec diz, ela é toda moral e na adesão dos que partilham de nossa maneira de ver. Quem não partilha a maneira de ver de Kardec não lhe dá supremacia nenhuma, não lhe dá confiança nenhuma, do mesmo hoje em dia quanto os espíritas hoje em dia debanam para outros sistemas, para outras formas de pensar os fenômenos espíritas, sem dar nenhum crédito a Allan Kardec. como não estamos investidos, mesmo por aqueles, aqueles que compartilham da sua maneira de ver, de nenhum poder oficial, não solicitamos nem reivindicamos nenhum privilégio, não nos conferimos nenhum título e o único que tomaríamos como partidário de nossas ideias é o de irmão em crença. Olha a postura de quem está sendo aqui acusado por Morel no seu vídeo de ser um missionário delegado por Jesus alguém que aparentava uma modéstia mas na verdade era um indivíduo extremamente vaidoso que se deixou levar por essa ideia fanatizada de ser um missionário delegado por Jesus olha a postura não tomamos para nós nenhum título e o único que tomaríamos com os partidários de nossas ideias é o de irmão em crença se eles nos consideram como seu chefe e eu já fiz o outro vídeo aqui falando a respeito dessa palavra chefe espírita é por força da posição que nos dão os nossos trabalhos e não em virtude de uma decisão qualquer como Kardec desde o início se dedicou de corpo e alma ao trabalho de pesquisa de estudo daqueles fenômenos tanto que publicou todos os livros e a revista espírita mantinha as correspondências foi em razão do seu trabalho da qualidade das suas pesquisas dos seus estudos que os espíritas colocavam Kardec nessa posição central mas isso não partiu de uma decisão isso não partiu de uma imposição olha pessoal eu sou Allan Kardec eu que comecei a estudar isso daqui então todo mundo tem que se submeter a mim e todo mundo tem que me perguntar como é que é porque eu sou o cara vamos combinar assim eu sou o cara então todo mundo tem que se submeter a mim porque vocês sabem foi eu que comecei meu nome é Allan Kardec olha só eu recebi aqui comunicações de que eu tenho uma missão viu pessoal então todo mundo tem que se submeter ao que eu disser ou o que eu determinar porque eu tenho uma missão delegada por Jesus então vai ser assim viu pessoal todo mundo assumindo essa posição sempre de se submeter a mim porque eu sou o tal não foi isso que ocorreu em nenhum momento isso foi colocado vejam a postura do homem aqui em 1866 já temos aí mais de 10 anos de trabalho espírita de movimento espírita nossa posição é aquela que qualquer um poderia tomar antes de nós nosso direito é o que tem todo mundo de trabalhar como entende e de correr o risco do julgamento do público e Allan Kardec se submeteu ao julgamento do público desde o início ao publicar as suas obras ao publicar os seus trabalhos se expôs sofreu perseguição sofreu calúnia sofreu até hoje sofreu vexame passou por louco etc excêntrico mas teve a coragem de publicar os trabalhos teve a coragem de levar adiante a doutrina espírita enquanto produto do pensamento enquanto ideia filosófica e sofreu as consequências disso qual é a postura que ele assume aqui qualquer um poderia ter feito o que eu fiz e ainda pode fazer essa posição que Allan Kardec assumiu ela nunca foi exclusiva por conta de uma missão que ele foi delegada por Jesus qualquer um poderia ter assumido a sua posição desde que tivesse trabalhos equivalentes tanto em quantidade quanto em qualidade só que isso nunca aconteceu na época e até hoje não há mas poderia ocorrer ninguém está impedido de fazer um trabalho parecido com o qual Kardec fez hoje o campo espírita está aberto justamente para que as pesquisas continuem e infelizmente elas se encontram estagnadas porque ninguém nunca fez um trabalho da mesma magnitude que Kardec começou de que autoridade incômoda entendem libertar-se continua Kardec os que querem o Espiritismo independente porquanto não há nem poder constituído nem hierarquia fechando a porta a quem quer que seja de vez que não temos sobre eles nenhuma jurisdição e que se lhes agrada afastar-se de nossa rota ninguém poderá constrangê-los a entrar algum dia nós fizemos passar por profeta ou por messias perguntar a Allan Kardec e aqui vai exatamente de encontro ao que o Morel quer criar na imagem do seu vídeo porque se nós formos levantar aqui todas aquelas comunicações que se encontram em obras póstumas a respeito da missão que é revelada para Allan Kardec etc o Espírito de Verdade e tudo mais ele poderia muito bem se valer daquelas comunicações passar na cara de todo mundo e dizer olha pessoal eu tenho uma missão e é comigo vocês tem que me ouvir porque a verdade sou eu eu estou aqui para dizer o que é e o que não é o que é certo e o que é errado e todo mundo tem que me ouvir porque a missão é minha e vocês sabem como é com um missionário delegado por Jesus ninguém pode me questionar a postura nunca foi essa ele nunca assumiu essa posição de profeta ou de messias se tivesse assumido ele lá estaria dizendo isso daqui de que segue quem quer concorda quem quer que ele é livre para omitir o resultado dos seus trabalhos como qualquer um é livre para trabalhar aqueles assuntos espíritas por conta própria levariam a sério os títulos de sumo sacerdote de soberano pontífice mesmo de papa com que a crítica ouve por bem nos gratificar porque Kardec era considerado papa o supremo pontífice porque as outras religiões viam no espiritismo uma nova seita uma nova religião e Allan Kardec sempre bateu de frente com isso mostrando que nem era uma nova religião e que ele não era o papa ou supremo sacerdote de uma nova seita nem de uma nova religião por essas características de trabalho o espiritismo sempre esteve muito longe de ser uma religião não só jamais os tomamos mas os espíritas jamais nulo deram esses títulos de papa supremo sacerdote etc ele pergunta existe algum ascendente em nossos escritos então ele pergunta existe uma uma supremacia dos escritos de Kardec existe algo que coloca o trabalho de Allan Kardec acima dos demais e ele diz o campo lhes estar aberto como a nós para cativarem as simpatias do público se há pressão ela não vem de nós mas da opinião geral que põe o seu veto naquilo que não lhe convém e que sofre ela própria o ascendente do ensino geral dos espíritos querem um exemplo disso daqui na época existia também um movimento chamado aliás existia um movimento que era contrário a prece existiam os espíritas que achavam que a prece era coisa de religião e que o espiritismo não tinha que fazer preces os espíritas não precisavam de preces etc era um sistema era existia uma justificativa existia do ponto de vista daqueles espíritas diante dessa opinião Allan Kardec uma opinião livre a respeito da prece Allan Kardec emitia também a sua opinião com base no ensino dos espíritos o que é que ficou o que é que prevaleceu aquilo que os espíritas viam na prática como sendo o que fazia mais sentido não só pela lógica e pela racionalidade dos argumentos como também os espíritas nas suas reuniões nas suas sessões particulares ao entrar em contato com os espíritos os espíritos confirmavam a necessidade e a utilidade da prece então um sistema que surgia em oposição aquilo que a maioria das pessoas encontrava era um sistema que não tinha validade porque o movimento a partir dos estudos com os espíritos os estudos em geral os espíritos estudavam com os espíritos as reuniões tinham esse caráter então quando surgiu esse movimento do espiritismo sem a prece os espíritas viam nas comunicações dos espíritos os espíritos pedindo prece os espíritos explicando porque a prece era útil etc, etc e Allan Kardec com base no sultudo formulava o princípio espírita que encontrava nas diversas reuniões nas diversas experiências a consagração do princípio então vejam que as correntes de pensamento espírita elas não eram impostas mas sofriam a sanção da maioria sofriam a sanção do público espírita é pois a estes últimos os espíritos que se deve atribuir em definitivo o estado de coisas e é talvez precisamente isso o que faz com que não queiram mais escutá-los justamente porque como os espíritos validavam aquelas práticas como por exemplo essa ideia de que não precisa fazer prece e os espíritos se comunicavam dizendo que era preciso a prece e explicavam o porquê vai ver é por isso que esse movimento do espiritismo independente não queria mais que os espíritos se comunicassem porque aí eles poderiam formular suas ideias sem sofrer a chancela dos espíritos mas continuando há instruções que nós damos pergunta Allan Kardec mas ninguém é forçado a se submeter a elas ninguém é forçado não era e não é hoje e tanto não é hoje em dia que o movimento espírita pouca importância dá aos ensinos de Allan Kardec pouca pouquíssima importância então essa é a postura eu volto a perguntar essa é a postura de alguém que está sendo acusado de ser um missionário aquele que se acreditou um missionário delegado por Jesus olha o que ele diz há instruções que nós damos há mas ninguém é forçado a se submeter a elas podem eles lamentar-se de nossa censura jamais citamos pessoas a não ser quando devemos elogiar e nossas instruções são dadas de forma geral como desenvolvimento de nossos princípios para o uso de todos então pegando mais uma vez o exemplo do espiritismo sem prática de prece Kardec não acusava o indivíduo que formulava esse sistema mas mostrava o resultado dos seus trabalhos e os princípios que ele consagrava nos estudos com os espíritos e colocava de um modo geral no desenvolvimento da própria teoria espírita sem atacar ninguém particularmente o que era confrontado era a ideia era aquilo objeto de estudo somos muito absolutos em nossas ideias pergunta Allan Kardec somos um cabeça dura com quem nada se pode fazer ah meu Deus cada um tem os seus pequenos defeitos nós temos os de não pensar ora branco ora preto temos uma linha traçada e dela não nos desviamos para agradar a ninguém é provável que sejamos assim até o fim e isso daqui tem em 1866 em março três anos depois Allan Kardec iria desencarnar então esse artigo espiritismo independente demonstra que é a postura do homem Allan Kardec do pesquisador Allan Kardec ele vejam bem para quem está sendo acusado de ter acreditado cegamente de ter sido envolvido numa trama na qual partiu do princípio de que ele era um missionário um missionário que foi delegado por Jesus de ter a missão de levar a verdade da forma que Morel apresenta essa postura é totalmente contraditória com tudo que o Morel diz é interessante diante de afirmações como essa montá-las a partir de uma narrativa que ele constrói em cima de datas equivocadas de textos fora de contexto de citações deslocadas no tempo e os outros vídeos que eu fiz mostram isso por exemplo as datas que ele utiliza para afirmar a respeito da missão de Kardec a data que foi publicada etc são muitas informações que ele levanta de uma forma muito ardilosa para criar essa narrativa de que Kardec se fanatizou na ideia de que era um missionário delegado por Jesus e como tal assumiu uma postura de falsa modéstia enquanto líder enquanto chefão do espiritismo o que está claro aqui é exatamente essa postura do pesquisador do estudioso que sempre deixou o campo aberto para as diversas opiniões e dentro das diversas opiniões que poderiam surgir sempre manteve aquela opinião sua baseada no resultado dos seus estudos dos seus trabalhos campo que está aberto até hoje que qualquer um pode dar desenvolvimento a figura de Allan Kardec é uma figura que poderá ser substituída desde que alguém assuma um trabalho parecido com o seu mas infelizmente desde sua época até os dias de hoje nós não temos um trabalho da mesma qualidade pode-se até dizer com toda certeza que o espiritismo enquanto doutrina estagnou no tempo porque nós não temos uma pesquisa que baseia-se em um método tão seguro e tão racional como o método que Kardec utilizou então fica aqui esse vídeo como um registro desse artigo que é muito interessante que todos os espíritos devem conhecer porque exatamente mostra a figura de Allan Kardec a sua postura como ele se colocava diante dos espíritos diante do movimento e diante das críticas diante daqueles que pensavam de forma diferente dele jamais de forma autoritária jamais de forma impositiva Kardec jamais assumiu uma posição religiosa no sentido de impor a verdade de determinar que a sua palavra era verdadeira em qualquer situação se você gostou do vídeo curta se inscreva compartilhe comente aí porque quanto mais nós comentarmos quanto mais nós debatermos esses assuntos espíritas mais interessante se torna o espiritismo justamente pelo debate pelo questionamento e pela reflexão que ele pode nos proporcionar a partir do conjunto de ensinamentos que nós podemos adquirir pelo espiritismo então é isso muito obrigado até o próximo vídeo o próximo vídeo Vamos lá.